Olá, seja bem-vindo a mais um quadro Minuto Pet. Você já se perguntou por que cortar as unhas dos cães? Fique ligadinho agora no nosso quadro e saiba mais. Assim como as nossas unhas, as unhas dos cães também crescem continuamente e necessitam de desgaste natural ou então devem ser cortadas. Os cães gastam suas unhas com atividades normais de caminhadas e contato com o solo. Animais que vivem em apartamentos, pisos lisos que não favorecem o desgaste natural das unhas, tem que ter as unhas aparadas, periodicamente. Se não cortarmos as unhas, elas acabam interferindo na pisada do animal, podendo causar deformidades na postura do cão, perda de equilíbrio e muitas vezes quedas por escorregar no chão. A unha muito grande pode entrar na pele do animal, causando muita dor. Outras vezes podem enroscar em alguma coisa e arrancadas acidentalmente, pode causar sofrimento ao seu cãozinho. Mas atenção, em alguns casos os cães têm linhas longas mesmo e se cortar mais do que deve, pode causar sangramento e desconforto ao animal. Por isso, leve ele em um pet shop da sua confiança, para que especialistas façam esse trabalho, evitando acidentes e mantendo a saúde do seu filho de quatro patas em dia. Gostou das nossas dicas? Saiba mais pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e a nossa página Pet Chique Tijucas.